Olá, tudo bem? Sou a professora Joaima da disciplina de inglês. Vamos começar, aliás, vamos fazer uma revisão do assunto da aula anterior sobre o relativos pronomes, que são os pronomes relativos. Os nomes relativos são who, whom, which, that e whose. Como eu disse na aula anterior, o pronome relativo, ele relaciona, ele faz uma relação entre o antecedente, que é aquela palavra que fica na antes do pronome relativo, e os termos seguintes da oração, que é o que vem na frente do pronome relativo. E o pronome relativo who, eu uso quando o antecedente dele é uma palavra relacionada à pessoa. Qualquer palavra relacionada à pessoa, boy, que é garoto, man, que é homem, doctor, que é doutor, João, que é João, enfim. É uma palavra relacionada à pessoa, o antecedente, que é o que está antes. E a palavra seguinte, tudo na frente do who, tem que ser um verbo. E a função, é claro, do who nessa questão é de sujeito, porque o who, logo depois vem o verbo. Eu lembro que eu sempre, nas minhas aulas, eu sempre falo a vocês que em inglês não existe oração sem sujeito, como a gente em português tem que ter um sujeito, a não ser que a oração seja imperativa, uma frase imperativa, que é quando a gente dá conselho, advertência, uma ordem, né? Eu falo stop, por exemplo, isso é uma frase, uma oração, não tem sujeito, que é imperativa. É sit down, sente-se, é uma frase imperativa, então não tem sujeito, mas uma frase normal em inglês tem que ter um sujeito. Então, como o who, logo depois dele vem o verbo, então a função do who aí, ele está com a função de sujeito, tá? Já o who, eu uso quando o antecedente dele também é uma pessoa, só que na frente dele, né? O termo seguinte dele é um sujeito. A diferença entre who e who é essa, who na frente tem verbo e who na frente tem um sujeito. O who funciona como, tem função, desculpa, tem função de sujeito e o who tem função de objeto, porque ele tem um sujeito, que é a palavra que fica na frente dele. Já o which, eu uso quando o antecedente dele é uma palavra relacionada a animal ou objeto e o termo seguinte a ele, o que fica na frente dele, é um sujeito ou verbo, tá? É um sujeito ou verbo. O that, o that na verdade ele funciona como um coringa, ele pode ser usado para substituir o who, para substituir o who, para substituir o which, ele pode substituir. Só em duas circunstâncias o that não substitui esses três pronomes relativos, que é who, who e which. Quais são essas duas circunstâncias? Quando antes dele tem uma preposição, eu não posso usar o that, quando antes tem uma preposição, ou então em orações explicativas, que são aquelas que vêm entre vírgulas. Então, o that não é usado quando antes tem preposição ou então quando a frase está entre vírgulas. E o who, o antecedente dele pode ser uma palavra relacionada a pessoa, a animal ou objeto. Só que a palavra que vai vir, o termo seguinte, a palavra que vem depois dele, tem que ser um substantivo. Então, na verdade, para a gente usar direitinho o pronome relativo, a gente tem que saber, tem que conhecer essas duas palavras. O antecedente e o termo seguinte, para poder a gente ver se é pessoa, se é animal ou se é objeto. E o termo seguinte, para a gente ver se é verbo, sujeito ou substantivo. Eu também falei na outra aula que o sujeito, lembrem sempre os pronomes pessoais do caso reto. Eles são sujeitos da frase. Ou então qualquer nome de pessoa, de animal ou de coisa. Por exemplo, Mary, Maria, João, Pedro, Paulo, the boy, the girl, my son, my brother, my mother, sei lá. The dog. São sujeitos. Então, vamos lá. Vamos usar uma atividade para a gente fixar esses esquemas aqui todinho. Então, completa as frases abaixo com who, home, which, that, or whose. Aí tem assim, my brother works in hospital. Hospital é hospital. Então, hospital a gente vai classificar como um objeto. Hospital. E na frente dele tem is. Is é o quê? Verbo. Então, se antes tem um objeto e depois tem um verbo, eu uso which. Mas, eu também posso usar o that? Posso. Então, nessa questão eu posso usar which ou o that. Letra B. This is the boy. O antecedente boy. Garoto. Então, garoto é o quê? Pessoa. Garoto é pessoa. Had an accident last week. E o que é esse had? Aqui, a gente tem que saber o que é esse had. O had é um verbo. Então, se antes tem pessoa e depois tem verbo, eu uso o quem? Who. Mas, se eu quiser, eu posso usar o that aí? Posso. Então, pode ser who ou that. Letra C. Please, bring me the file. Is on the table. O que é file? É arquivo. Arquivo é um objeto. Arquivo é um objeto. E is é o quê? É um verbo. Então, a gente tá com o esquemazinho. Objeto e verbo. Então, eu uso which. E ali? Eu posso usar o that? Não. Por quê? Porque na frase tem uma vírgula. Então, se eu posso usar which. I met Mr. Brown. Brother is from Michigan. Veja. Mr. Brown é uma pessoa. O Sr. Brown é uma pessoa. Aí, agora eu tenho que saber o que é esse brother. O que é o brother? Brother é irmão. E irmão é o quê? Um substantivo. Então, se antes tem pessoa e depois tem um substantivo. Veja que o verbo tá aqui. Esse. Então, brother é um substantivo. Então, eu uso o pus. A crept card is a piece of plastic. O que é plástico? Plástico é plástico. Então, plástico é um objeto. Calories, information. O que é calories? Eu tenho que saber o que é calories. Calories é um verbo. Verbo carregar. Então, se antes tem um objeto e depois tem um verbo, eu uso o quê? Which. E eu posso usar o that aí? Não. Porque também tem uma vírgula. Eu só posso usar which. House é o que? Casa. Casa é um objeto. E o walls? Walls são paredes. Então walls, paredes é o que? Substantivo. Veja que o verbo está aqui, are, um substantivo. Então se antes tem objeto e depois tem um substantivo, eu uso o walls. Greg used to be my best friend. Veja, Greg é uma pessoa. E used, uma dica rapidinha. Todas as vezes que o consultar, se encontrar uma palavra terminada com o de, vai ser um verbo. Esse verbo vai estar no passado, um passado, um verbo regular. Então Greg, pessoa, used é um verbo. Então se tem antecedente, pessoa, e depois tem um verbo, eu uso o que? Who. E aqui eu posso usar o beta? Não. Porque também está entre vírgulas. Eu não posso usar. Vamos à próxima. Aqui eu coloquei, ó, o sujeito, I, you, he, she, it, me, they, bear, call, the boy, my son, etc. E os esquemas novamente aqui para a gente sempre ir olhando. Antecedente tem o seguinte, antecedente tem o seguinte. Então segundo, I know the girl. O que é girl? Garota. Garota é uma pessoa. Então pessoa, pessoa, aqui também é pessoa, aqui também é pessoa. Wrote you this letter. Wrote. O wrote é o que? É um verbo. Se o wrote é um verbo e o antecedente é pessoa. Então a pessoa, antecedente, na frente tem verbo. Eu vou usar quem? Who. Então a resposta é a letra D. Mas se aí tiver essa opção do that, eu poderia usar o that aí? Poderia. Não tem problema nenhum. Terceiro. That is the businessman. Daughter suffer an accident this morning. Então veja. Businessman é o que? Homem de negócio. Empresário, né? Um empresário. Então empresário é uma pessoa. E daughter é o que? Repare que suffer, aqui a gente já sabe que é um verbo. Então daughter vai ser o que? Substantivo. Então se antes tem pessoa e depois tem substantivo, eu uso o whose. Resposta é a letra C. Quarta. The boy. I was reading yesterday. Veja. The book. Desculpa, acho que eu disse the boy. Enfim. A quarta questão é the book. Book é o que? Livro. Livro é um objeto. I was. I é o que? I está dizendo aqui que é um sujeito. Então se antes tem um objeto e depois tem um sujeito, eu uso quem? Which. A letra E. Mas se aqui tivesse o that, eu também poderia usar aqui? Poderia. Não tinha problema nenhum. Só um lembrete. O that não pode substituir o whose. E o whose é o diferente de todos. Você fala que até a tradução dele é diferente. Que é cujo, cuja, cujos, cujas. Os outros podem ser que, quem, qual, o qual. Vamos lá. Quinto. The lady was here a year ago. Veja. The lady é a senhora, a dama, a senhora. Então a senhora é uma pessoa. E o was é o que? É um verbo. É o verbo que eu vi no passado. Então se antes tem pessoa e depois tem um verbo, eu uso o who. A resposta é a letra they. E se tivesse o that, eu poderia usar i? Poderia sim. Não tinha problema. I don't like people laugh at me. People. O que é people? People é pessoas. Então pessoas. Então pessoas é pessoa. E laugh. Laugh é um verbo. Então se antes tem pessoa e depois tem um verbo, eu uso o who também. A letra C. E se tivesse o that, eu poderia usar o that aí também. Sétimo. Sétimo. His father lives in real. Father. Pai. É pai. Se fada é pai, pai é pessoa. E leus é o que? Verbo. Então pessoa, fada, leus, verbo. Então qual o pronome relativo que eu uso? Who. Também a letra C. E se tivesse o that, eu poderia usar o that aí? Não. Por que eu não poderia usar? Porque essa frase tem vírgulas. Ok? E a última questão. Em qual frase abaixo o pronome relativo pode ser omitido? O que é omitir? É você esconder. É você tirar ele da frase e a frase continuar tendo o mesmo sentido. Não tem problema. Veja. Quando é que nós podemos omitir? O whom, o it e o that. A gente só vai poder omitir esses pronomes relativos quando depois dele tiver um sujeito. Se tiver um sujeito, você pode omitir. Quando é que eu não posso omitir de jeito nenhum? Quando antes tem uma preposição. Ou então, quando vier entre vírgulas. Ok? Não posso omitir. Quando vier entre vírgulas. Quando antes tem uma preposição. Ou então, quando depois dele tem um verbo. Aí eu não posso omitir. Mas teve sujeito, eu posso omitir. Então, vamos à letra A. I bought in a car. Car é car. É um objeto. Aí ele botou which is very comfortable. Então, veja. Objeto. Car. Is. Verbo. Eu posso omitir? Não. Porque aqui tem um verbo. Eu não posso de jeito nenhum omitir. Tá? The man. Man é o quê? Homem. É uma pessoa. Home. I saw. Veja. I é o quê? Sujeito. Então, antes tem pessoa. E depois tem um sujeito. Eu posso omitir? Posso. Posso. Porque aqui tem um sujeito. Então, a resposta é a letra B. Ó. Vamos continuar. Letra C. The dog. É um animal. Is barking. Is minor. Então, veja. Bad. Né? O animal. That. Is. Depois do that tem um is. É o verbo. Eu não posso omitir. Porque eu tenho o verbo. I know the man who reads very well. Man. Pessoa. Reads. Verbo. Eu também não posso omitir. Então, a única. As únicas frases em que eu posso omitir o pronome relativo é quando depois dele tiver um sujeito. Aí eu posso omitir. Bem, gente. Finalizamos nossa revisão aqui. Se persistir alguma dúvida, reveja a parte que vocês tenham dúvida. E se caso persiste, entre em contato com a gente, que a gente tem um imenso prazer em sanar. Qualquer dúvida que tenha, peço que vocês respondam as atividades do livro didático da página 151. As questões 8 e 9. Um forte abraço e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.